Música Salve família 23 da Norte, primeiramente que Deus abençoe a minha vida de todos vocês, conforme falei pra vocês agora o vídeo é só, agora o pessoal se divertindo, ó o mano aqui ó, tá com a arma, vai girar em volta de mim aqui já chegando no zero aqui ó, coisa mais linda aí ó, se liga, deixa seu like famoso, joinha já, você que não é inscrito no canal já se inscreva, tamo junto, rolê 26 da Norte pro terminal, o pessoal da ABC veio com a gente e vamos começar o vídeo, que nem eu falei, é isso aí então, então vamos começar o vídeo agora só gravar uma rapaziada pra vocês, hein e vamos que vamos, salve, 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 salve e vamos que vamos já comecei daquele jeito, hein já comecei daquele jeito, hein já comecei daquele jeito olha lá e agora já vou meter um zero ali pra rapaziada já naquele estilo 26 da Norte certo? calma aí calma aí não vai dar não, vai ter que controlar vai ter que controlar calma aí, calma aí o agulha vai ficar no louco aqui hoje fazer o vídeo vamos lá, vamos lá vamos lá meter um zero então ó, a tigerzão girando no zero não dorme dentro 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 salve, 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 tamo junto família salve Dudu, tá saindo no vídeo também é nois ó rapaz E agora E o vídeo é como vai ficar Vou dar de costas logo já agora Dá um rolezinho de costas E o de costas aí pra vocês Andando de costas Vamos que vamos Sobe só cachorro Vídeo tá louco família Não tem nem como falar muito De costas Vamos meter outro zero ali vai E fazendo o vídeo é um monstro Como é que vai Mano muito louco Não dá nem a família Você quer fazer um zero aqui Mas é muito caro mano E aí E aí Um, dois, 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 dois. Um, dois, 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 dois. Quero fazer um zero aqui Bora vai É muita gente família, não dá para se concentrar, vai dar um grau Não dá família para fazer manobra, muita gente Então a gente está indo Um grau Um grau Um grau Um grau E é isso família Vídeo só de grau pra vocês aí Tentar zerar ali Eu queria zerar ali Mas os mano tá muito amilhão E acho que nessa próxima leve eu consigo Vamos ver agora Muita gente não dá não família 13 da Leste aí Siga 13 da Leste aí rapaziada Aí sim cachorro Achei Mais um pouquinho Isso, isso Dois cachorros Um pouquinho pra lá Mais pra lá Pra nós ter mais espaço Ah, demorou Isso Ih, tá todo mundo se divertindo Ah, vou dar um grau de quebrão então, vai Grau de quebrão família É cachorro Vai Ó A filmagem Tá tendo Ih, cachorro, vamos Agora meu parça Suave Obrigado, mano Agradece Demora de Sorocaba lá Urra, valeu Demorou Salve a família Sorocaba Qual que é a equipe? Leonardo Leonardo Sorocaba Leonardo Sorocaba Um salve meu parça Lógico, mano Valeu meu parça Família, como tá esse vídeo E a tigerzão E a tigerzão Põe entrar ali Deixa eu ver se tigerzão Meita E a marça Tô tentando entrar ali Família Mas não dá É muito pequeno pra ver Galera, um quadradinho Eu não consigo entrar Eu quero entrar nesse quadradinho aqui Família Eu quero entrar nesse quadradinho ali Pra zerar Tô tentando entrar E é isso, família Valeu Vamos encerrar esse vídeo aí Tá bom pra caralho 11 minutos Galera Muita loucura Tá perigoso Hoje em dia eu já não falo mais com os manos Vou colocar a capacete Os caras acham que eu tô querendo controlar Mas é pra própria segurança Mas vamos lá Terminar o vídeo de que jeito? Daquele jeito Quer ver? 1 1 Olha o vídeo como termina Olha o vídeo como termina Ixi Deu ruim, mano Deu ruim lá Deu ruim Duas Hornets Bateram Deu ruim, família Puta que pariu Deu ruim Duas Hornets Bateu aqui no grau Deu ruim Duas Hornets Bateu no grau aqui Acontece Graças a Deus Tá todo mundo bem Duas Hornets Bateu no grau E aí, meu pai Isso, mano Lógico Vou parar a moto ali Deixa eu só ver ali Galera Deu ruim Duas motos Bateu no grau Vamos parar as motos Caraca, achei que era só no vídeo, mano É, não é, cachorro Manda o salvo que tá gravando Qual que é a sua quebrada? Santo André, vídeo arrumado Aí, ó Santo André Salve pra todo mundo aí, ó Vamos parar Já deu E é isso aí, família Aê, acabou o vídeo Do CCJ Vamos parar aqui Caramba, que chato Tá tudo bem aí, mano? Tá tudo bem aí? Putz Duas Hornets Bateu no grau E acontece Mas tá tudo bem Graças a Deus E vamos aí Graças a Deus Aconteceu nada com ninguém Nada de pior Tá todo mundo bem Acontece O grau é isso Tamo junto, família Fechar esse vídeo agora aí Tamo junto